E aí galera, terceiro ano, beleza? Tudo tranquilo? Dando continuidade à aula de ontem, que ficou inequações exponenciais para ser falado, né? E também o assunto de intervalos, que é necessário porque nas inequações aparecem os intervalos abertos, fechados e tal. Então, primeiro para a gente dar continuidade aí à inequações, obrigatoriamente a gente tem que relembrar esse assunto de intervalos, né? Intervalos abertos, fechados e tal, que nós vamos ver todos aqui. Por quê? Porque nas inequações, além de você resolver as questões, você tem as soluções delas por extensão ou por notação, ou na reta real, né? Porque tem que, obrigatoriamente, existir os gráficos das inequações. E às vezes é de primeiro grau, às vezes é do segundo. No caso, a gente vai ver todas essas possibilidades das inequações. Lembrando que quando a gente chegar em inequações, eu vou alertar vocês o seguinte, que na maioria das vezes, os problemas de inequação, que são desigualdade entre valores, né? Entre membros, primeiro membro e segundo são desiguais, ou é maior ou é menor, ou é maior ou é igual, enfim. Então, nesses casos, vocês terão que usar aquela equação exponencial simples, que é um valor aqui, outro aqui, que você vai ter que igualar e resolver com os expoentes, né? Que as bases fiquem iguais. Então, lá nas inequações, além desse critério da equação exponencial normal, simples, vocês também trabalharão com esses sinais de intervalos. Intervalos abertos, fechados, semiabertos, enfim. Então, falando sobre intervalos, numa reta real, na reta real, uma reta qualquer, que é exatamente quando você faz aqueles gráficos, numa reta real, eles são representados, ó, com a bolinha aberta, branca, não é pintada como essa, ó. Então, quando você vê uma bolinha assim, é porque o intervalo é aberto, são abertos. E os sinais de inequação dos sinais abertos é menor ou maior? Eu só posso usar nos intervalos abertos os sinais de menor ou maior. Quando eu trabalho com intervalos fechados, que é a bolinha toda pintada, eu vou trabalhar com menor igual ou maior igual, os sinais de inequação, né? Então, fechado, menor igual ou maior igual, abertos, menor ou maior. Abertos, bolinha branca, fechados, bolinha preta. Beleza? Os intervalos também são representados por notação, ó. Na reta real eu trabalho com essas bolinhas. Aqui, por exemplo, aqui, ó, intervalo A, intervalo B. Naquele caso da reta real, as bolinhas abertas, fechadas assim, brancas, eu digo que eles são intervalos, primeiro tipo de intervalo, ó, intervalo aberto, aberto, de extremos A e B. De extremos A e B, que aqui serão valores, né? Na reta, claro. O que acontece? Nesse intervalo, os extremos não fazem parte desse intervalo, os extremos não fazem parte dele. A e B é o intervalo aberto. Beleza? Que as bolinhas são brancas. O que acontece? Além de eu representar na reta real com essas bolinhas, que é o que mais vocês utilizarão lá nas inequações, além de nas opções também, você também vai trabalhar com notação de intervalos. E esse colchete aqui, ó, é o que representa as notações. Se você vai no sentido da reta andando pra lá, esse intervalo tá fechado. Ó onde eu botei aqui, ó. Fechado. Porque não passa. O intervalo vai e volta. Não passa. No entanto, se eu venho da direita da reta pra cá, esse mesmo colchete representa que ele tá aberto. Aberto pra cá, pra esquerda. Beleza? Então o colchete, ele representa o fechado e o aberto, dependendo de qual situação tá vindo o intervalo. Se tá vindo assim, ou se tá vindo assim. Beleza? E também por extensão, que é o que mais vocês poderão pegar nas questões do Enem, as representações por extensão, que é exatamente isso aqui, ó. X pertence a R, tal que A é menor que X, menor que B, ou menor ou igual, depende do intervalo, se ele tá aberto ou tá fechado. Se tiver aberto, a representação é desse jeito. Se tiver fechado, já seria dessa forma. Fosse fechado os dois lados, você ia representar por extensão, assim, A é menor ou igual a X, que é menor ou igual a B. Aí eu fechei, ó. Esses sinais representam que os intervalos estão fechados. Consequentemente, as bolinhas pretas. O intervalo fica só entre um e outro. Os extremos não entram, né? Então o primeiro tipo de intervalo, intervalo aberto de extremos A e B. Vamos supor que você pegue uma reta assim, ó. Lá na reta você tá vendo que tá nessa situação, ó. Menos 4, um exemplo. Vamos colocar aqui 7. Eu tô percebendo que nessa reta aqui, nessa reta, nós temos extremos menos 4 e 7, mas intervalos abertos, né? Se eles são abertos, com certeza a representação aqui na extensão vai ser menor e menor. Ou maior, né? Depende da forma que você quer resolver. Menor, porque esses sinais representam os intervalos abertos. Aqui é aberto, aqui é aberto. Se eu for representar isso aqui na reta, já tá dizendo o quê? que menos 4 tá aberto à esquerda e 7 tá aberto também pra lá, ó. Beleza? Então aberto por causa das bolinhas. Na anotação eu representaria assim, ó. Aberto pra cá em menos 4. Aberto pra lá em 7. Olha aí, ó. Pra cá tá aberto, pra lá tá aberto. O colchete tá com as pernas viradas pra frente e aqui pra trás. Eu já sei que a notação, uma representação de intervalo por notação, ele será assim. Aberto pra cá, aberto pra lá. Como eu responderia na extensão esse tipo de intervalo? Eu diria que x pertence aos números reais, tal que menos 4 é menor que x que é menor que 7. Aberto, aberto. Olha aqui, ó. Isso aqui é o x que tá falando. Olha aí, ó. Na frente ele é maior que menos 4. Pra cá ele é menor que 7. Beleza? Então menos 4 é menor que x que é menor que 7. Onde que eu falei que você poderia usar também o maior? Ora, se você quiser você vai dizer que x é maior que menos 4 ou x é menor que 7. Isso aí não importa. O importante é que estando abertos pelas bolinhas lá na reta eu tenho que representar desta forma na anotação e desta forma na extensão. Beleza? Ou x, ó. Assim é melhor do que você fazer. x é maior que menos 4 que vai repetir o x duas vezes não há necessidade e aqui ele mata a questão de um lado e de outro. No primeiro caso do intervalo aberto de extremos A e B aberto dos dois lados. Beleza aí? Pronto. Então no resumo geral nós temos ó, bolinha branca aberto bolinha fechada preto fechado mesmo. Menor e maior nos abertos menor ou maior é igual os intervalos fechados. Tranquilo? E a extensão depende do que está na reta se está fechado ou está aberto. Vamos ver aqui o segundo caso dos intervalos O segundo caso de intervalo eu digo que são intervalos Ó, anota nessas coisas aí, viu? Aberto semiaberto vou colocar assim semiaberto de extremos vou colocar aqui A e B mesmo semiaberto A esquerda complementar aqui O intervalo semiaberto à esquerda na reta ele vai representar assim ó aqui é o A semiaberto à esquerda se ele é semiaberto à esquerda é porque ele está fechado à direita beleza? Esse intervalo vai ficar assim ó ele bate lá e volta aberto para cá mas lá ele não passa porque está fechado certo? Isso na reta real já eu olho assim eu já sei que os intervalos à esquerda estão abertos mas à direita ele está fechado por causa das bolinhas dos intervalos então o que acontece na notação eu vou abrir à esquerda no A e vou fechar na direita em B porque ele está vindo para cá ele vai abrir ó mas quando ele anda para lá ele fecha então o colchete representa as duas coisas dependendo da situação e na extensão você responderia o que? vou colocar B aqui vou botar um exemplo aqui numérico agora eu vou abrir aqui menos 1 não que seja sempre negativo não pode ser 2 pode ser 3 o valor não vem ao caso vamos colocar aqui 5 olha aí ó ao ver uma reta dessa eu já tenho certeza que o intervalo é semiaberto à esquerda porque ele abre para o lado de cá fecha para o lado de lá na reta real já representei na notação eu venho e faço aberto e menos 1 fechado em 5 aberto fechado beleza? e aí na extensão você vem e faz x pertence aos números reais tal que menos 1 é menor que x olha o fechado que é menor igual a 5 os dois sinais diferentes está vendo? o menor que representa aberto o menor igual representa fechado aí está as 3 representações dos intervalos semiabertos à esquerda beleza? vamos dar aqui mais uns exemplos de intervalo olha intervalo semiaberto à direita é outro caso intervalo semiaberto à direita aí já vem de extremos A e B ele vem nesse sentido ele vai fechar a esquerda em A e vai abrir no extremo B intervalo semiaberto à direita significa que ele está aberto para lá fechado para cá tranquilo? aqui você faria o que? fechado em A aberto em B por notação eu represento assim fechou para cá abrir para lá na reta real colocando valores nós vamos colocar aqui por exemplo 1 colocar ali na frente e 8 aí o intervalo semiaberto à esquerda representei na reta real olhei a reta já sei que os intervalos para lá estão abertos para cá ele fechou eu vou ter na notação o que? fechado em 1 aberto de 8 fechei para cá abri para lá e aí eu venho para a extensão e vou fazer x pertence a R ao que 1 é menor ou igual a x que é menor que o está fechado aqui está aberto lá a extensão assim tem que ter cuidado com esse sinal que até nas inequações se você nas crescentes e decrescentes e nas equações exponenciais decrescentes e decrescentes vai ter que usar esse sinal e aí quando você vê esse sinal já sabe que lá no gráfico vai ter bolinhas fechadas você vê daquele jeito lá vai ter bolinhas abertas né então basta que você olhe para entender que é esta forma agora aqui o outro tipo de intervalo de intervalos fechados de extremos A e B aí agora nós temos o quarto caso que é assim fechado aqui fechado aqui intervalos fechados de extremos A e B na notação nós vamos ter fechado aqui fechado aqui fecha para cá fecha para lá beleza e na extensão se formos fazer com essas letras que estão aí nós vamos dizer que é A é menor igual a X que é menor igual a B intervalos fechados já sei que as bolinhas são pretas e as notações dessa forma em retas não será diferente vamos fechar aqui em alguém que menos 3 por exemplo vamos fechar ali em 6 intervalos fechados ó esse intervalo está entre menos 3 e 6 vai e volta vai e volta na notação eu fecho aqui em menos 3 eu fecho aqui em 6 muito fácil não é mesmo? e aqui eu represento na extensão desta forma que pertence a R tal que menos 3 é menor igual a X que é menor igual a 6 aí está o intervalo fechado nós temos também intervalos infinitos mas no caso lá da inequação não vai ser necessário utilizar que é aqueles casos assim ó infinito negativo ou infinito positivo mas nos casos das inequações não usaremos né nós vamos usar os intervalos ou fechados ou abertos ou semiabertos à esquerda ou semiabertos à direita aí depende de que você vê o gráfico e observar tem que prestar atenção porque as bolinhas pretas fecham os intervalos as bolinhas brancas limpa abre os intervalos tranquilo? e os sinais de representação são esses que vocês estão vendo aí menor para aberto maior também para aberto menor é igual para fechado maior é igual para fechado essas são as representações que vocês podem usar nas inequações lá na frente nós vamos ver algumas questões que vocês vão entender melhor mas a revisão rápida de intervalos é isso aí por representação na reta por notação ou mesmo por extensão tranquilo? só o filé da baía agora nós vamos propriamente para as inequações exponenciais como eu falei depende desses intervalos também inequações exponenciais inequações exponenciais as inequações você tem um primeiro caso dela que é parecido com as funções exponenciais também é que quando o A é maior que zero quando o A é maior que zero quando o A é maior que 1 quando o A quem é o A aquela base que vocês tinham lá na exponencial quando o A é maior que 1 essas inequações o gráfico dela é crescente não vai mudar é crescente que situação ela fica vamos colocar aqui um exemplo aqui aqui x1 para x1 aqui aqui é y aqui é y aqui é x eu pego o x2 o valor qualquer e vou por exemplo para A x2 eu poderia ter um ponto aqui também de zero a alguma coisa eu vou colocar aqui de zero alguma coisa esse gráfico ele vem fazendo curva também esse é o gráfico crescente significa que a base A que é aqui da função exponencial ela é maior que 1 ele vai dar essa situação aí é o primeiro caso tranquilo um outro detalhe nesse caso da crescente se o sinal da inequação lá na operação for maior ele vai continuar esse resultado até o final maior ele não vai trocar ele não vai inverter o sinal para menor por exemplo né ele vai ser maior a vida toda porque crescente a resposta dela não modifica é maior na inequação ele vai até o final maior inclusive na solução final maior já não ocorre no segundo caso vamos colocar aqui para você ver o segundo caso é quando o zero é menor que A é menor aí vocês percebem que isso aí é aquele caso da função exponencial né que vai dar uma fração beleza num gráfico você vai ter o que isso que é o zero que é o zero da origem vamos ver um gráfico aqui para você perceber vou botar aqui x1 que ele vem nesse sentido vamos botar aqui ax1 ou então botar um ponto de zero alguém aqui para você ter uma ideia x2 que aqui é negativo né menos 1 menos 2 enfim continua y x aqui eu tenho ax2 as bolinhas de coordenação vai fazer isso uma curva embora o desenho não tenha muito perfeito mas ou menos mais ou menos parecido então esse gráfico aqui que é decrescente da esquerda para a direita esse gráfico que é crescente da direita para a esquerda o que que acontece se eu vier trabalhando nessa decrescente aqui que é uma fração e ele vier com sinal menor ou maior na resposta final ele vai ser invertido ele está menos lá na operação no final eu tenho que botar ele maior ele está menor no final eu tenho que dar na extensão o resultado de maior o sinal aqui é decrescente aqui é decrescente beleza então na crescente permanece o sinal da questão da inequação lá final na decrescente esse sinal é invertido basta que você perceba se ele está menor para no final tem que ter um cuidado danado porque se permanecer o menor na decrescente lá você perde a questão o fechamento dela pode estar tudo correto mas na hora de encerrar lá a opção e você fazer a solução por extensão ou seja lá na reta ou o que for você vai errar beleza então tenha muito cuidado na crescente mantenha o sinal na decrescente inverte o sinal se ele for menor ou igual passa a ser maior ou igual e assim sucessivamente beleza aí como eu estava falando pessoal as inequações exponenciais ela na verdade que trabalha com desigualdade até falei ontem aqui para vocês terem atenção quando você está trabalhando com equações porque a gente pelo costume de trabalhar mais com equações de que inequações a gente esquece do sinal você vai resolvendo por exemplo uma báscara não vai ter uns problemas aí que você vai ver você vai resolvendo básica básica mas o costume da gente é estar sempre igual x linha igual x linha e não é você está trabalhando com inequação esse sinal tanto no início como no final ele vai ser maior ou igual ou menor ou maior é o sinal de inequação que vai permanecer né porque a gente trabalha com igualdade quando? quando você está trabalhando com equações e equações é o que? primeiro membro diz que é igual ao segundo membro se é igual não é diferente claro aqui o valor daqui é igual daqui já nas inequações a gente tem sinais de desigualdade esse membro pode ser menor que esse ou esse primeiro membro que antes da igualdade pode ser maior que o outro entenderam? ou pode ser menor ou igual pode ser maior ou igual aí é sinal de inequação a diferença de equação para inequação é exatamente essa em equações de trabalho igualando membros e na equação de trabalho com desigualdade de valores tranquilo? então aí está explicado o primeiro caso das inequações crescentes que é exatamente o A maior que 1 que é aquele base lá maior que 1 e a decrescente que é 0 menor que A menor que 1 o gráfico crescente o gráfico decrescente lembrando e reafirmando no crescente se eu sei que é crescente eu tenho que usar o sinal até o final do jeito que ele vier na decrescente eu tenho que fazer inversão do sinal um outro detalhe tem problemas que vem uma equação grande uma inequação grande para você resolver e tem problemas que vem dois valores como eu falei da equação simples um valor aqui na base outro valor aqui o certo é que essas bases independentemente de ser inequação eu tenho que torná-las iguais com aquele processo da transformação de fatorar de simplificar de tudo de usar propriedade de potência qualquer coisa o correto é que eu tenho que resolver com essas bases iguais beleza nós vamos ver um problema aí para você ter ideia do que estou falando vou apagar aqui de uma inequação exponencial que fala exponencial exatamente porque tem incógnitas no expoente da potência então vamos lá um exemplo resolver esta inequação resolva a inequação vamos colocar aqui uma raiz raiz de 5 levado a x ao quadrado menos 3x dizendo que esta inequação é menor maior ou igual aliás é maior ou igual a este termo daqui da raiz de 5 elevado a 4 ora o sinal daqui já demonstra que é uma inequação porque tem sinal de desigualdade esse primeiro membro é maior ou igual a este se é maior ou igual eu vou permanecer esta inequação aqui esta inequação olha bem a base aqui é maior de que 1 ou não claro que é a raiz de 5 dá 2,2 né então se ela é maior com certeza ela é crescente e se ela é crescente esse sinal permanece até o final ele não vai mudar a solução para menor ou igual de jeito nenhum ou para menor ou para maior coisa parecida e aí esta está armada porque as bases estão iguais na exponencial simples não é assim mesmo um valor aqui outro lá isso aqui eu vou cortar e cortar eu vou trabalhar com isso o que está aqui mas o que eu vou fazer igualar não porque não é equação eu vou colocar isso é maior ou igual a isso porque é o sinal da desigualdade está vendo eu vou fazer isso aqui vai ser cortado essa base é igual a essa eu corto aí não importa mais o que importa é aqui menos 3x é maior ou igual a 4 o que é que modificou aqui vai dar básica claro que a gente vai passar esse termo para cá mesmo processo que faz na equação ó menos 3x menos 4 é maior ou igual a 0 toda equação segundo grau é igualada a 0 nós vamos fazer básica 3 mais ou menos raiz de 3 ao quadrado que dá 9 menos com menos dá mais 4 vezes 4 16 3 sobre 2 3 mais ou menos a raiz de 25 é uma solução como qualquer outra equação né 3 mais ou menos a raiz de 25 é 5 sobre 2 eu vou ter aqui ó x linha maior igual a quem 8 por 2 4 x 2 linhas maior ou igual a quem 3 menos 5 menos 2 por 2 dá menos 1 e aqui ó o valor de x linha e x 2 linha o que acontece eu já tenho dois valores aqui ó se eu for colocar aqui na reta real se eu for colocar aqui nessa reta vou até colocar mesmo como ela é segundo grau ela vai ser o que uma parábola no gráfico aí eu te pergunto que sinal é esse maior ou igual logicamente os intervalos são o que fechados eu vou meter a bolinha preta aqui ó e vou botar outra bolinha preta aqui ele tá fechado nos intervalos menos 1 e 4 esse intervalo isso aqui pra baixo é negativo lembra com a função do segundo grau que tem que jogar os sinais dos lados positivos ó descendo aqui aquelas coisas isso aqui assim ó os intervalos aí ó beleza aí você na sua extensão vai resolver com aqui se eu fosse fazer isso aqui notação eu faria o que fechei aqui se fosse o caso ó fechei lá se fosse por notação eu já tinha definido o problema tranquilo? aí você vai dizer que esse menos 1 é menor igual a x ou vai dizer que ele é maior quer ver? presta atenção quem é x? x é isso aqui ó x é aqui quem é x? é aqui beleza perceberam? aí dê uma olhada esse intervalo tá entre um e tá outro como é que eu vou resolver a extensão dessa questão me fala olha aqui ó x pertence aos números reais o que são números reais? tudo tá o que? olha o x como é que tá tá pra trás do menos 1 então eu vou dizer ó que x é menor igual a menos 1 beleza? ou x é maior igual a 4 tranquilo? deu pra entender aí? não vai dizer que menos 1 é menor do que x que você erra porque ele tá falando é do x aí é inequação não é equação? equação eu diria que menos 1 era menor do que x porque tá aqui dentro os intervalos extremos pra cá x é menor e x é maior pra frente olha aqui o x aqui ó então eu vou dizer o que? que x é menor do que esse menos 1 pra cá qual é a outra possibilidade? que o x é maior igual a 4 porque tá fechado se fosse a beta eu diria que era maior ou menor só tranquilo? aí você tem a representação no gráfico e tem a representação na extensão e se fosse o caso a notação lá em cima fechou pra cá fechou pra lá cuidado viu? porque essa extensão da inequação que não é equação claro é isso aqui ó a reta x antes a reta x valores após o 4 aí eu vou dizer que ele é menor igual porque foi o que tinha aqui ó maior ou igual eu tô dizendo que é maior ou igual a 4 que é maior ou igual a menos 1 mas na extensão eu tenho que lembrar que é o x aqui ó pra aqui e pra lá beleza? e não igual porque as vezes o costume da gente como eu falei é sair x é igual x é igual x é igual x é igual aí você vai ficar na dúvida quem é que é maior ou se é igual igual não é porque você tá trabalhando com inequação inequação não existe a igualdade né a não ser o sinal maior ou igual aí são duas opções mas é sinais de desigualdade beleza? isso estando exatamente assim eu sou obrigado a fazer o corte das bases que é como se fosse uma equação exponencial e trabalhar com os expoentes e a regra diz exatamente isso e corta despreza-se as bases quando elas estão exatamente iguais e trabalha-se com os expoentes beleza? vamos lá ver outro caso aqui de inequação outro caso aqui da inequação para vocês entenderem bem tranquilo outra história tem casos como esse que nós vamos ver aqui agora que você trabalha com as bases iguais e trabalha também com aquela artifício vem uma equação grande para você sair separando os expoentes fazendo aquele mesmo processo que faz na equação exponencial mas eu vou botar ainda um valor aqui de outro exemplo um terço elevado a 3x menos 1 um terço elevado a 3x menos 1 é menor de que um terço olha vamos supor que você tivesse aqui um 9 aqui você faria 3 um 9 você faria 3 ao quadrado para multiplicar por alguém lá fora mas contando que essas bases ficassem iguais certo? mas no início você está vendo que só que é uma fração de um lado e de outro esse um terço eu vou elevar ele a x mais 5 equação exponencial e inequação por causa do sinal tranquilo? agora preste atenção aqui ao ver essa base fracionária eu tenho certeza o que? que o zero é menor de que essa base e que essa base mesmo é menor que 1 lembra da função exponencial? que é o segundo caso então de cara eu já percebo que esta equação essa inequação ela é no gráfico decrescente porque a decrescente é quando? quando você tem valores maiores de que zero mas menores que 1 isso só ocorre nas frações né? então o que que acontece? são iguais eu vou cortar claro todas as duas não me serve como se fosse equação exponencial eu vou igualar isto aqui igualando como? dizendo que 3x menos 1 é menor que x mais 5 aqui é a equação do primeiro grau e eu vou jogar pra cá jogar pra lá eu vou fazer isso ó 3x menos x o que que vocês estão lembrados aí agora me fala aí o que que faz você perceber aí agora quando eu armei isso aqui ó estão lembrados do que eu falei no início? é decrescente o que que acontece com o sinal se você seguir aqui menor 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 você vai errar porque o sinal é na decrescente na inequação ele é invertido já vou fazer assim ó já boto logo aqui pra não esquecer ó é maior de que 5 mais 1 troquei o sinal do 1 pra lá troquei o sinal do x pra cá 3x menos x dá 2x que é maior não é o sinal menor invertido pelo fato de ser decrescente que 6 então eu digo que x é maior que 6 dividido por 2 é porque x é maior que 3 beleza ora se ele é maior que 3 esse sinal é de intervalo aberto não é mesmo? com certeza porque o sinal é maior ou menor intervalo aberto mas eu quero falar aqui é que eu vou definir isso dizer que x pertence a r tal que x é maior que 3 é suficiente para dar a resposta não tem outra é uma só raiz porque a equação do primeiro grau aqui é uma primeiro grau não tem duas soluções tem apenas uma se por acaso você der essa solução aqui x é menor que 3 porque estava iniciando a inequação você consequentemente errou o problema porque lembre bem as inequações exponenciais de gráficos crescentes o sinal permanece as inequações de gráficos decrescentes a inequação o sinal inverte do jeito que ele estiver ele vai se invertir beleza? nenhuma dificuldade você poderá pegar um problema assim vou apagar aqui para botar outro para você ver o certo é que eu tenho que ter valores exatamente iguais nas suas bases senão eu não consigo resolver olha essa inequação aqui vamos colocar aqui 2 elevado a x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 1 ora igual que vamos colocar aqui menor mesmo menor igual se eu coloco menor igual eu estou sabendo que essa base que é o A ela é maior do que o 1 gráfico crescente com certeza porque a inequação demonstra que a base aqui é maior de que 1 aí você diria mas do outro lado está 1 e não pode sim concordo em partes mas eu tenho que ter bases iguais o que é que eu tenho que dizer que todo número elevado a 0 é igual a 1 não é que o 1 está apenas representativo aqui mas eu tenho que fazer bases iguais na inequação eu vou ter que fazer o que 2 elevado a x ao quadrado menos 4x mais 3 é menor igual não vou mudar o sinal porque é crescente de 2 elevado a 0 olha aí olha aí as bases iguais as bases são ou não são maiores que 1 e se é maior que 1 com certeza é crescente eu vou apenas cortar e armar x ao quadrado menos 4x mais 3 é menor ou igual a 0 e fazer básica aí eu vou ter duas soluções duas respostas olha 4 mais ou menos resolvendo o básico dá 16 menos 4 vezes 1 4 vezes 3 12 sobre 2 4 mais ou menos 16 menos 12 4 raiz 2 que é para poder já logo eu vou dizer que x é menor igual permanece o sinal 4 e 2 6 por 2 dá 3 e x é menor igual 4 menos 2 2 por 2 dá 1 eu tenho duas raízes positivas que podia ser negativa não importa o que é que eu vou fazer se eu for para a reta como ela é equação do segundo grau eu vou ter intervalos o que fechados vamos supor que fosse assim ó eu ia colocar assim ó repara é parábola porque é segundo grau eu ia colocar a bolinha aberta aqui e aberta aqui porque o sinal era de menor e menor o intervalo é aberto não ia ser pintada aqui fechada certo mas nesse caso como ela é menor igual aqui eu vou fechar aqui ó na menor raiz e vou fechar aqui na maior raiz os sinais positivos para cima y tudo positivo para baixo negativo intervalo fechado olha para cá do 1 para cá do 3 beleza aí se eu fosse fazer notação nós faríamos o que ó eu tranquei no 1 eu tranquei no 2 ou no 3 fechei de um lado fechei do outro beleza agora na extensão o cuidado é aqui ó agora presta atenção o que é que você ia fazer aí o jojão o jojão está ligado ali o que é que eu faço aí galera hein x pertence a r aos números reais mas ele vai tratar aqui de que desse valor e desse que está fechado aqui está fechado aqui o que acontece se está fechado o x aqui ó é menor ou maior que 1 o x que é a reta x aqui ó essas retas aqui que está curva é y é tudo para cima e tudo para baixo que é y aqui embaixo também é como se fosse um plano cartesiano daqui para cima é positivo daqui para baixo é negativo essa parábola está assim ó fechou aqui fechou aqui aliás ela não está nem assim porque é tudo positivo ela está assim ó está em 1 aqui e 3 aqui 1 aqui e 3 aqui olha aqui ó 1, 3 aqui vem 4, 5, 6 é tudo para frente aqui ó aqui vem ó 0, 0, 0, 0, 0 e 1 para trás então o que é que acontece a reta x os valores que estão antes do 1 são menores que ele os valores que estão à frente do 3 são maiores então aqui eu vou fazer assim ó x é menor ou igual a 1 menor ou igual a 1 ou x é maior ou igual a 3 porque está na frente entendeu aí pessoal se fosse uma equação eu diria o contrário aí eu diria o contrário eu diria assim ó que 1 é menor ou igual a x que está aqui ó ou x é menor ou igual a 3 aí sim porque ele está entre um e o outro na equação mas ainda a equação é desigualdade eu tenho que fazer é aqui e lá beleza? deu para entender aí né? eu creio vamos ver um exemplo agora daqui a pouquinho que é da inequação que acontece ter que dividir separar aqueles expoentes como se fosse a equação com artifício entendeu? então a gente dá prosseguimento já já vamos ver aqui um processo rapidinho a gente continua tranquilo então pessoal falando aí sobre inequações e relembrando aquele negócio dos sinais né de maior ou menor maior ou igual menor ou igual de bolinhas abertas bolinhas fechadas enfim e os gráficos que vocês viram aí de parábola e tal tendo aquele cuidado de nas crescentes manter o sinal da inequação e nas decrescentes trocar o sinal inverter o sinal é tranquilo agora vocês viram aquelas inequações de bases iguais que a gente despreza e vai trabalhar os expoentes e vocês poderão pegar também inequações desse tipo aqui que você está vendo que não tem nada de bases iguais tudo desconforme mas tem os expoentes dobrados aí vocês serão obrigados a utilizar aquelas resoluções dos artifícios separar os expoentes fazer aquele processo tudo lembrando os sinais e a gente sabe que as bases aqui são maiores do que um crescente se for o caso de utilizar o gráfico né então o primeiro passo é o que eu separar os expoentes com a mesma base da potência vou resolver normalmente como se fosse uma equação de não gosto e não aconselho trabalhar com decimal ainda que tenha faça logo a transformação aqui ó uma fracionária que vai te ajudar demais a resolver o problema do que trabalhar com decimal já falei isso não sei quantas vezes não que seja errado mas é melhor trabalhar assim com fração de que decimal aqui eu separo os expoentes da mesma forma beleza menor que 1 já sei que o intervalo é aberto porque tem um sinal de menor continuando nós vamos ter o que aqui a inversão da incógnita porque não pode ficar assim porque eu vou substituir por y a incógnita auxiliar mesma coisa da equação da função exponencial e a equação então eu faço 2ax e ao quadrado 2 ao quadrado dá 4 já vou resolvendo aqui você pode simplificar ó isso aqui você pode simplificar por 5 porque você achar melhor né mas se eu simplificar por 25 por exemplo ele dá 3 e eu simplificando por 25 ele dá 4 simplificar isso aqui por 25 e isso aqui por 25 azul meu valor eu vou ter isso por isso dá isso isso por isso dá isso certo pra facilitar aqui eu tenho 2 ao quadrado 4 mas vou repetir 4 vezes 4 que é menor que 1 faço 4 isso aqui vai ser substituído por quem por y vezes 4 dá 4y já multipliquei logo a substituição menos olha o 4 aqui na multiplicação que eu corto porque tudo isso está dividido por isso então eu faço 3 vezes y 3 vezes y já resolvi aqui substituição e a multiplicação logo direto passa pra cá o menos 1 que é menor que 0 você tem aqui o que? uma equação do segundo grau beleza? que vai resolver como? menos no báscara é uma solução aí tranquila lembrando que aqui é y pra não dar resposta x beleza? ela vai 3 vezes 3 9 menos com menos vai dar mais 16 4 vezes 4 vezes 1 sobre 2 vezes 4 8 2a 3 mais ou menos raiz de 25 que é 5 sobre 8 aí eu tenho y é menor conserva o sinal porque ela é crescente 8 por 8 dá 1 y duas linhas é menor 3 menos 5 dá menos 2 por 2 vai simplificado menos 1 quarto menos 1 quarto aqui ela é solução para o gráfico o y para o gráfico ela é solução aqui ó para o gráfico é aberto? é aberto é aberto como é segundo grau parábola positiva e positiva e negativa aberto olha está vendo? menos na parte de baixo mais na parte de cima que é aquele sinal aqui ou seja o y é solução aqui do gráfico tranquilo mas não é solução de x da extensão a extensão ele não é solução a solução vai ser exatamente o que nós vamos fazer aqui porque na verdade y eu estou trabalhando o gráfico do y e sabendo que os intervalos são abertos por causa do sinal menor beleza? agora na hora que eu for fazer a extensão primeiro eu tenho que lembrar que 2ax que eu substituí por y olha aqui ó aqui e aqui então 2ax é igual a quem? a primeira raiz que é 1 do y do y não posso fazer iguais as bases utiliza a propriedade das potências dizendo que tudo elevado a 0 é igual a 1 consequentemente o que que eu quero com igual aqui? menor menor eu digo que x é menor que 0 ora se você for pegar esta raiz aqui você vê perfeitamente que não vai dar para fazer bases iguais né? porque ela é negativa então 2 é positivo e vai dar 2 negativo lá não é não é correto então na solução do x aqui não convém não convém na solução da incógnita x esse valor negativo não convém porque se eu vou ter que fazer bases iguais como eu fiz ali como é que eu vou igualar 2 a menos 2 na base não é igual então não convém a solução do x mas o y é solução do gráfico na inequação entenderam? acho que sim agora eu venho para a extensão e faço x pertence aos números reais aqui é a solução do x não é do y o y é a solução do gráfico o x é a solução aqui dizer o que? que x é menor que 0 da forma que você encontrou aqui beleza? aí nós estamos resolvido a inequação que usou artifício beleza? tranquilo o que é que às vezes ocorre nas inequações também? às vezes aí você diz assim é o sinal é menor ou menor igual ou maior igual ou maior pronto mas ocorre também situações que vocês vão ter equações inequações simultâneas o que que significa isso? inequações simultâneas é quando você tem uma equação aqui desigualando alguém e uma outra na frente desigualando a esse mesmo valor aí são chamadas de inequações simultâneas são duas ao mesmo tempo que pode ser que uma venha com um sinal menor e pode ser que a outra venha com um sinal de menor igual ou maior igual aí não importa então você terá duas soluções duas inequações resolve a primeira ver o sinal dela dá a solução resolve a segunda dá o sinal dela resolve a solução também isso acontece é por exemplo num formato desse aqui eu vou botar uma inequação normal pra você ter ideia do que eu estou falando ó preste bem atenção olha aqui vou colocar aqui uma inequação simultânea pra você ter uma ideia do que eu estou falando vamos supor que eu coloque aqui ó menos um é menor e que é 2x menos 3 e é menor ou igual a x aí aí é uma equação simultânea embora não seja uma inequação exponencial porque não tem incógnita no expoente mas eu estou dando um exemplo pra você ter ideia do que é que pode ocorrer pode ocorrer aqui uma letra aqui e outra lá e tal então quando você tiver isso aqui você está vendo que tem dois sinais ó isso aqui é uma equação inequação aliás e isso aqui é uma outra inequação percebeu? o que então a primeira inequação a ser resolvida é essa daqui dizer o que? que 2x menos 3 é menor que menos 1 olha aqui ó isso com isso eu esqueço aquele x que é a segunda inequação tranquilo? agora eu vou fazer o que? que 2x é menor de que menos 1 mais 3 estou resolvendo normal a equação do primeiro grau que 2x é menor de que 2 é porque x é menor que 1 aqui eu já achei um valor de x na inequação simultânea beleza? e aí observe que os sinais são diferentes ó um aqui outro lá aqui eu já vou fazer ó essa terá intervalo aberto por quê? porque o sinal é menor essa terá o sinal fechado é maior não dá parábola porque não é equação de segundo grau mas dá uma reta cortada assim que vocês vão ver como é então eu pego isso aqui e digo o que? 2x aqui é a segunda inequação segunda eu digo que 2x menos 3 é menor igual a x é esta ó pra cá eu falo que 2x menos x é menor igual a 3 2x menos x é x menor igual a 3 beleza? aí você teve aí dois casos de uma reta x é menor que 1 menor é assim x é menor igual a 3 olha aí ó abri aqui porque é menor se cheia ali porque é menor igual ó intervalos semiaberto à esquerda de extremos 1 e 3 beleza? que você poderia também fazer uma reta da primeira equação outra reta da segunda e embaixo fazer a intersecção outra reta 3 retas mas não há necessidade aqui a solução é essa o que você faria aqui na simultânea ó x pertence a r tá ok 1 é menor que x que é menor igual a 3 aí a equação do primeiro grau não vou dizer que tá na reta maior como foi o caso daquela inequação anterior não vou resolver assim ó menor porque o sinal é aberto desse fechado lá no 3 isso aqui se fosse por notação o que você ia fazer ó fechei no abri no 1 fechei no 3 olha o sentido da reta aí ó pra 1 abrir pra 3 fechei rochete fechado ali ó tá vendo? então as inequações simultâneas que não há necessidade de dar nem exemplo porque vocês já sabem resolver quando é base iguais quando é base diferente quando é essas coisas todas é desse jeito eu podia ter uma base 2 aqui e outra base dando 2 aqui ó eu igualar cortar as bases e trabalhar com os ex-forrentes beleza? então as inequações simultâneas você percebe logo que ela tem dois sinais esse e esse é o que tá no centro com o primeiro é o que tá no centro com a segunda equação isso é chamado de equações simultâneas beleza? aí vocês estão tendo uma ideia bem legal do que representa uma inequação isso acontece em vários casos você pode ter também inequações com denominadores pode acontecer viu? pode acontecer inequações em que vai ter denominadores aqui logicamente se for simultânea eu faço a mesma coisa isso com isso se tiver denominador diferente faço o BBC e uso aquele processo todo contanto que eu chegue a uma equação final igual a qualquer uma delas né? eu poderia dar um exemplo aqui de uma inequação que vai ocorrer esse caso quer ver? de denominadores diferentes pode acontecer não esquecer de que quando os denominadores são diferentes tem que fazer BBC aquele processo tudo e se tiver distributiva da mesma forma então vamos ver aqui um caso digamos que eu tenha essa inequação aqui x mais 1 exemplo prático aqui que dá para sobre 2 menos x menos 1 sobre 4 isso não é uma exponencial ainda porque não tem um exponente de letra mas eu estou dando uma ideia que se surgir você faz do mesmo jeito não tem problema é menor igual a 1 aí uma inequação embora não seja simultânea mas é uma inequação num caso desse ocorre muitos casos assim tá vendo que ó depois que a gente resolver vai ver se as bases vão ficar maiores do que 1 se for acrescente se não é decrescente é aquele processo tudo então o que que acontece primeira distributiva aqui 3x 3x segunda distributiva 3x 1 a 3 sobre 2 menos colocar assim x menos 1 não era nem para ter colocado esse parênteses aqui para você entender não era nem para ter colocado mas eu vou tirar aqui para você ver eu jamais posso considerar esse menos aqui dessa operação para esse x sozinho tá vendo cuidado porque você pode fazer menos aqui e dar errado porque o menos aqui não é do x o menos é de toda a operação por isso que eu joguei um parênteses ó porque eu vou ter que fazer jogo de sinais aqui para eliminar esse parênteses aqui ó ó e não pegar menos x aí o 1 não vai fazer participação do menos vai ficar fora vai ficar uma equação cortada só o x negativo e aqui é a mesma operação eu tenho que fazer tudo junto então eu faço menor igual a quem a 1 sobre 2 agora aqui ó me, me, c denominadores diferentes dá 4 você vai continuar a operação do primeiro grado do mesmo jeito 4 por 2 dá 2 vezes 3 6x 4 por 2 dá 2 vezes 3 6 agora aqui ó menos com mais dá menos jogo de sinal aqui ó ó 4 por 4 dá 1 vezes x dá x menos com menos dá mais se errar um sinal dele já foi 1 menor igual a quem 4 por 2 dá 2 vezes 1 2 aí você tem uma equação aqui formada ó que você vai fazer o que 6x menos x é menor igual a quem 2 menos 1 passando pra lá ó e menos 6 isso quer dizer que 6x menos 1 dá 5x que é menor igual a quem 2 menos 1 dá 1 1 menos 6 dá menos 5 2 menos 5 preste bem atenção quando você tem uma inequação qualquer em que o sinal negativo tá lá do outro lado não tem por que inverter esse sinal não tem por que inverter esse sinal por quê? porque você só inverte esse sinal pra maior igual em uma qualquer inequação quando a incógnita aqui os termos da incógnita é negativo se esse menos tivesse aqui por exemplo eu faria menos com mais da menos esse sinal ia trocar toda a inequação é assim ele ia inverter de menor igual pra maior igual não é inverter de menor igual pra menor maior não menor igual pra maior igual um sinal contrário invertido mas nesse caso não o jogo de sinal não é com a incógnita o jogo de sinal é lá na frente do segundo membro então não não muda x é menor igual permanece ó menos 5 dividido por 5 é porque x é menor igual a menos 1 beleza aí você teve a solução da inequação agora se caso fosse aqui como eu falei ó aí a atenção é essa na inequação você tem que ter esse cuidado extremo ainda que lá seja negativo também mas aqui negativo quando eu fizer o jogo de sinal esse sinal vai trocar se fosse o caso aqui eu ia fazer menos com mais dá menos x maior igual a menos 1 deixa eu tirar isso daqui menos mais dá menos aí ia mudar ó pra maior igual a menos 1 porque a incógnita os termos da incógnita do primeiro membro estavam negativos aí sim agora se ele tá positivo independente de quem está do lado de lá como tava não importa aí o sinal da inequação vai permanecer ele vai continuar da mesma forma sem problema nenhum como toda inequação seja ela exponencial ou não seja simultânea ou não ela tem que ter sua resposta por extensão dizer que x pertence aos números reais tá o que? a resposta que tá aqui ó x é menor ou igual a menos 1 beleza? é essa a resposta agora se eu fosse na reta real eu ia colocar aqui o que? menos 1 pronto mas o sinal é o que? menor ou igual eu ia pegar esse intervalo e fazer assim né eu ia travar aqui porque ele tá fechado pra cá aí é infinito aí é onde eu sujo aquele negócio do infinito que eu falei infinito positivo porque é tudo na frente dele ó aí não tem fim tá aberto geral não tem fechamento é infinito aí eu diria que ele era um intervalo fechado infinito positivo pra frente porque tudo da frente é maior do que menos 1 ó aí o intervalo seria infinito porque não tem um outro parâmetro na frente de aberto ou de fechado pra eu fazer duas soluções é uma única que é exatamente o que tá ali beleza é isso aí pessoal inequação exponencial é tudo isso que vocês viram aí agora só depende de vocês dar uma estudadinha e as atividades que eu vou passar aí mais pra frente pra vocês treinarem né treinar e ver realmente o que é uma inequação que você olhando bem é diferente da equação só de que no sinal porque o procedimento é o mesmo é base igual eu corto é artifício eu faço artifício agora o sinal é que é importante igualdade equação e desigualdade eu trabalho com inequações aí só reafirmando pra vocês não terem dúvida nas funções nas exponenciais inequações crescentes o sinal permanece na resposta nas inequações decrescentes o sinal inverte é menor passa maior é menor igual passa maior igual beleza concluímos o assunto de inequações nas próximas aulas vamos ver os outros assuntos aí que tá na sequência do Sars pra gente trabalhar beleza abraço a todos fui que tá na sequência que tá na sequência que tá na sequência Obrigado.